Olá, sou Pauliana Bernardes e irei apresentar o meu projeto intitulado Avaliação da atividade de moléculas sinalizadoras na migração de macrófagos infectados por leishmania em ambiente tridimensional, orientada pela doutora Juliana de Menezes, com orientada pela mestrande Yasmin Luz e realizada no Laboratório Life do Instituto Gonçalo Muniz. Bom, durante o ciclo biológico da leishmania, humano infectado durante o reparto sanguíneo de fremas do feboto, a cal inoculam no mesmo as formas pró-mastigotas metacífricas que são então fagocitadas por células do sistema imunológico e no interior dessas células se transformam em amastigotas, dando assim continuidade ao ciclo do parasita. No entanto, as células infectadas podem permanecer no local da inoculação ou então migrar para os diferentes tecidos hospedeiros. Porém, pouco se sabe sobre esse processo de disseminação. E vale salientar que a migração celular é um processo que ocorre em diversas etapas, tais como a protusão de pseudópolis, a adesão ao mesmo substrato e a contração do citoesqueleto de actina. E alguns mecanismos celulares são cruciais para que a migração celular ocorra. São eles, a organização dos filamentos de actina, mediada por diversas proteínas, como o HAC, CDC42, ARCO-I23 e ROA, além da formação de complexos de adesão, a qual são as diversas proteínas que interligam a matriz extracelular e o citoesqueleto de actina, sendo que as principais proteínas formadoras são a FAC e a Paxilina. A migração celular pode ocorrer tanto em ambiente bidimensional, tanto no ambiente tridimensional, a qual apresenta dois tipos de migração, uma chamada meboide, que ocorre independente da liberação de metaloproteinais e é o enfoque desse trabalho, e a outra se chama mesenquimal. Estudos realizados pela orientadora desse projeto demonstrou que após 24 horas de infecção, a leishmania amazonense reduz a migração de macrófagos infectados em ambiente bidimensional e foi encontrada também uma redução da expressão de Paxilina, Paxilina fosforilada e FAC fosforilada, indicando que a infecção por leishmania amazonense reduz a formação de complexos de adesão em macrófagos infectados. Por isso, a nossa hipótese é que a leishmania reduz a formação de complexos de adesão e altera a polimerização de filamentos de actina em macrófagos e elimina a migração dessas células em ambiente tridimensional. E temos como objetivo geral avaliar a migração de macrófagos infectados por leishmania em ambiente tridimensional e os mecanismos envolvidos nesse processo. Os objetivos específicos irei falando ao longo da apresentação, sendo que o primeiro foi avaliar a cinética de infecção por leishmania amazonense, leishmania brasiliense ou leishmania infanto. Para isso, macrófagos infectados pelas seguintes espécies nas seguintes proporções foram adicionados a placa de 24 postos e após 24 horas de infecção por leishmania infanto ou 6 horas de infecção por leishmania amazonense ou leishmania brasiliense, as células foram fixadas e analisadas em microscopia áutica. Encontrando uma taxa de infecção equivalente entre as espécies na proporção de 10 para 1 para leishmania amazonense, 50 para 1 para leishmania brasiliense ou 20 para 1 para leishmania infanto. O segundo objetivo é avaliar a migração de macrófagos infectados por leishmania em matrizes tridimensionais, sendo que a priori foi feita uma padronização da matriz de colágeno 1. Para isso, macrófagos foram adicionados em placas de 24 postos, contendo uma matriz de colágeno 1 na concentração de 2mg por ml. E após 48 horas de polimerização, essas matrizes foram fixadas e analisadas em microscopia áutica e de varredura. Já para avaliar a migração de macrófagos infectados por leishmania amazonense em matriz tridimensional, foram utilizadas câmara microslides. A válvula contém três canaletas, uma central, a qual foi adicionada a matriz de colágeno 1 e os macrófagos para a posterior infecção e duas laterais, a qual uma foi adicionada a meio e a outra foi adicionada o leishmania amazonense. E após 48 horas, foram geradas imagens em time lags a cada 1 minuto durante 2 horas, quantificando assim a velocidade do movimento e o padrão de migração. Sendo que a análise da trajetória dessas células mostrou uma redução na velocidade de migração de macrófagos infectados após 24 horas de infecção. Porém, vale salientar que estudos como esse são necessários para avaliar a migração de macrófagos infectados por leishmania brasiliense ou leishmania infantil. O terceiro objetivo é avaliar a formação de complexos de adesão em macrófagos infectados por leishmania em ambiente tridimensional. Para isso, macrófagos infectados ou não foram adicionados em placas de 24 pós contendo a matriz de colágeno 1 e após 24 horas foram fixadas e feitas uma imuna marcação, utilizando anticorpos primários, antifacfosforilada e antipaxilina fosforilada. E essas análises foram feitas em microscópia óptica confocada. Encontrando que os macrófagos infectados por leishmania amazonense ou leishmania brasiliense obtevam uma redução da expressão de facfosforilada. E de forma análoga, encontramos também uma redução da expressão de paxilina fosforilada em macrófagos infectados por leishmania amazonense ou leishmania brasiliense. Porém, esses estudos são preliminares e necessitam de mais repetições. O quarto objetivo é também uma etapa futura para o projeto, que será avaliar a organização de selamento de actina na migração de macrófagos infectados por leishmania em ambiente tridimensional, sendo que será feito por intermédio de uma imunomarcação semelhante ao objetivo anterior. Como resumo de resultados, temos que macrófagos infectados por leishmania amazonense apresentam uma redução na velocidade de migração em ambiente tridimensional e a infecção por leishmania amazonense ou leishmania brasiliense reduz a formação de complexos de adesão em macrófagos infectados em ambiente tridimensional. Estes são meus agradecimentos e bom congresso a todos! Obrigado! 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 Obrigado!